Salve meus irmãos, e aí tudo na paz? No vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas pra você, pra você entender que o seu culto está correto. Vem comigo! Eu tô gravando esse vídeo pra vocês, hoje é domingo, são aproximadamente 11h30 da noite. E eu tava de bobeira, resolvi, vou ligar a televisão, vou ver o Fantástico, vou ver o que que tá acontecendo. E vi uma matéria que expõe mais um líder espiritual, um espiritualista, onde existe a denúncia que aconteceram abusos sexuais nessa questão. Então, como eu já vi isso acontecer um monte de vezes, como eu já vi isso acontecer em escalas grandes e pequenas, Eu vou dar pra vocês hoje 7 dicas que eu separei aqui, pra que vocês compreendam o que que vocês podem entender como algo muito positivo na vida de vocês. Não cabe, não vou falar o nome da pessoa que foi acusada, não vou falar a ordem dela, não vou falar nada sobre essa questão. Eu vou mostrar pra vocês 7 coisas positivas que podem auxiliar vocês a não deixar que uma coisa assim aconteça com vocês, tá bom? Vamos lá! Questão número 1 Seu líder espiritual, ele é tão humano quanto você. O que que acontece é que ele trabalha junto à espiritualidade há mais tempo, ele tem mais conhecimento, mais bagagem, e está hoje fazendo e buscando o bem da sua própria evolução e pra auxiliar na evolução de todas as pessoas que estão coligadas a ele. Isso é uma percepção que vocês têm que ter. Quem está ali é um homem e uma mulher que trabalha junto à espiritualidade pra auxiliar a própria vida e a sua, independente de qual seja a questão religiosa. Umbanda, candomblé, católico, evangélico, espiritualista, de qual forma, são sempre trabalhados por humanos. Homens e mulheres que estão, em hipótese, tentando fazer o seu melhor pra evoluir e auxiliar o seu próximo. Essa foi a questão número 1. Questão número 2 Eu já falei algumas vezes em vídeos e em lives. A sua família espiritual te ama. A sua família espiritual vai estar com você, com o perdão da palavra, independente da besteira, com o independente da burrice que você faça. Eles vão estar com você. Vão te educar, vão te orientar, sempre, independente das suas formas de percepção ou não. O que eu quero dizer com isso? Que a sua família espiritual nunca vai te educar de forma agressiva a ponto de te fazer mal. Você pode entender uma fase da sua vida como uma dificuldade muito grande, que eles estão junto a você tentando te botar pra frente. Sempre vai ser assim. Por mais que às vezes falte essa percepção. Então, não existe a possibilidade da sua família espiritual se voltar contra você. Não, você saiu de lá, você não aguarda, nós não vamos ajudar você. Isso não existe. O que existe é a necessidade de culto à sua espiritualidade. Eu entrei numa casa, numa igreja, num terreno, seja lá o que for. Segui por algum tempo. De um tempo pra cá, eu não me sinto bem. Seja pelos acontecimentos ou pelas questões que estão à minha volta. Mas percebam. Muitas das vezes nós não nos sentimos bem por uma questão humana. Nós não estamos ali por questões humanas. Nós estamos ali por ter contato com o nosso divino. Ter contato com a nossa espiritualidade. E muitas das vezes fofocas, burburinhos nos fazem sentir mal que nós vamos sair da casa. Independente de cair numa dessa, se você fizer isso, sua família espiritual não vai te abandonar e vai estar com você na outra, na outra, na outra, durante o seu processo evolutivo aqui na matéria. Eles não, ah, você saiu de lá, não acontece. O que acontece é processo de educação e evolução. Nota, se você tem uma casa onde o sacerdote ou a sacerdotisa tem regras rígidas, e você muitas das vezes não se sente bem com ela, pense o porquê dessas regras existirem pra manter uma ordem dentro da casa. Se você vai a um local procurando ajuda, você tem que se adequar ao local, se adequar às regras da casa. Tá bom? Então, quando forem avaliar, pensem bem, se não é uma questão do seu próprio umbigo que não está sendo satisfeito, o seu ego, antes de tomar a decisão de sair do local que você está. Mas nota, independente se vocês continuarem a sair, sua espiritualidade em questões de mudança, de fé, em questão de mudança, de local de culto, não vai se voltar contra você. Exemplo, eu sou filho de santo do João. O João nunca vai poder dizer pra você que se você deixar de ser meu filho de santo, nada vai dar certo na sua vida, e se eu fizer, eu estou mentindo. É mentira. Tá bom, meus irmãos? Deixar isso bem claro. Terceira questão. Para haver um passe magnético, uma troca energética, não é obrigatoriamente necessário contato. Não. Muitas das vezes no meu trabalho eu pego uma vela ou um bolinho de farinha, ou seja o que foi, passe no corpo da pessoa. Tranquilo. Pode-se haver um contato mão com mão. Para haver uma troca energética, até mesmo dar uma trava numa pessoa, caso seja necessário, esteja manifestando um obsessor, por exemplo, para dar trava para que haja o controle, para que seja feito o encaminhamento. Mas são casos sérios. O que eu quero dizer é, se algum dia você escutar que precisa de uma troca energética, para que haja uma troca energética, é necessário um toque com um cunho sexual, é mentira. Existem magias e formas de culto, onde ambos de comum acordo podem ter um contato sexual? Sim. Mas não é o caso dentro de uma umbanda, nem de nenhum culto aberto. São cultos de magia, onde quem vai fazer isso são dois praticantes de comum acordo, e cientes da questão. E não utilizar o culto, nem utilizar o conhecimento de má fé sobre uma pessoa que não tem para abusar ela de alguma forma. Ela ou ele. Tá bom? Fica essa dica, e é muito importante para vocês, meus irmãos. Não se permitam ser abusados ou abusadas devido a uma falta de conhecimento. Quarta. Quarta questão. Eu estou olhando aqui para a cola que eu botei, e eu fico pensando, como é chato ter que falar isso. Mas é necessário. Meus irmãos e irmãs, seu culto religioso, independente de qual seja ele, não tem que gerar exclusão. Você, por estar dentro de um culto, você é alguém que está buscando sua elevação espiritual. Independente de qual culto seja. E a partir do momento que você está buscando sua evolução espiritual, você entende que você está se tornando especial. Que você está melhorando, que você está evoluindo, e você tem que colocar isso na sua vida. E se isso é algo bom, você pode falar a respeito disso com outras pessoas, sem criar uma exclusão. Ah, eu estou melhor do que você. Bah, lé lá. Não existe ser humano melhor do que o outro. O que existe são pessoas que, tomadas pelo ego, se acham melhores do que o outro pelo caminho que escolheram ou pela posição social. Levando isso em consideração, o meu culto me leva a falar bem dele, ou me leva, se eu não quiser falar da Umbanda, que é o meu culto, e da bruxaria, eu vou falar das questões, das evoluções que eu tenho como ser humano. Ah, eu me torno em uma pessoa melhor a partir do momento que eu comecei a estudar isso, que eu comecei a ler isso, que eu comecei a absorver determinado tipo de conteúdo. Ou seja, eu vou criar empatia com as pessoas à minha volta querendo passar o bem que eu estou recebendo, seja falando de religião ou não. Eu não vou me sentir poderoso a ponto de me excluir e não querer falar com outras pessoas. E tão pouco, e tão pouco, eu vou permitir que um líder espiritual meu diga que eu não tenho que falar nada. Não tem essa. se você é um filho ou uma filha, se você é um pai ou uma mãe, vocês têm que ter conversa sobre tudo aquilo que engloba a vida de vocês. Então, se alguém algum dia falar para você, olha, não conta isso para ninguém, por quê? Exemplo, você vem aqui na minha casa, nós fazemos um trabalho, vamos supor, para Exu. Se você quiser falar para alguém que você fez um trabalho para Exu da forma que foi feito, é direito seu. Por que tem que ser? Ah, não, pode falar. É uma questão de empatia, de saber com quem você pode comentar sobre isso de forma produtiva. Agora, se eu falar para você, fizemos aqui alguma coisa que você acha que foi errado, e você tem o direito de conversar sobre isso para tentar formar na consciência, se você não tem específico já, o que se é certo ou se foi errado. Ah, ele acendeu uma vela de cabeça para cima, outra de cabeça para baixo, botou uma de lado, eu não sei se isso é certo. O que você acha conversando com outra pessoa que talvez entenda um pouco de espiritualidade. Não tem por que gerar isso. As coisas que fazemos que não são abertas são questões responsáveis junto à espiritualidade. E isso é passado para você de forma digna e justa quando existe um trabalho. Que é aquele trabalho que a pessoa entra em contato comigo e eu não exponho que foi feito trabalho, nem tampouco vou expor a vida da pessoa. mas é sempre feito de forma justa e digna. Qualquer coisa que peça um segredo para você e você se sinta mal, atenção ao que pode ser isso. Principalmente se você não tem conhecimento, principalmente numa questão de religião. Atenção. Quinta. A cultura do porquê. Isso auxilia um pouco a embasar a última colocação que eu fiz. O porquê é saudável. Meu pai, minha mãe, meu sacerdote, minha sacerdotisa, meu líder espiritual, minha líder espiritual, por que isso? Por que essa ação? Por que essa atividade? Por que que está acontecendo isso? Nota. Um perguntar respeitoso. Ah, meu pai, eu nunca vi ninguém fazer desse jeito. Parabéns, você está vendo aqui pela primeira vez. Por que? Por causa disso, disso, disso. Questionar é saudável. É buscar conhecimento. É aprender. Para que você possa, digamos, daqui a algum tempo estar praticando isso na sua vida por conta própria. Mas leva tempo, dependendo do que seja. Mas, meu velho, o senhor pediu para eu acender uma vela para o senhor ali no cruzeiro das almas? Por quê? Por causa disso, 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 disso. Porque a energia da vela com o elemento, com a tua vontade, com a tua energia que ficou na vela vai ser trabalhada melhor naquele ponto de força para direcionar ou para atrair aquilo que você precisa nesse momento. Questionar é saudável. E repito, um questionamento respeitoso. Beleza? Sexta, relacionamento e espiritualidade. Vamos lá. Dentro de um culto espiritualista, eu posso ter um relacionamento com a filha de santo? Eu posso? Dois médiuns podem ter relacionamento com um com o outro? Não tem problema nenhum. A grande questão é, estando solteiro, eu posso ter relacionamento com qualquer pessoa. Você estando solteiro ou solteira, você pode ter um relacionamento saudável com qualquer pessoa. O que não pode ser feito é, utilizar a espiritualidade como uma forma de obter sexo. Utilizar a espiritualidade como uma forma de coagir a alguém a fazer aquilo que você quer. Se você não fizer isso comigo, nada vai dar certo na sua vida. Se você não fizer isso comigo, minha espiritualidade vai atacar você e você não vai prosperar na vida. Se você não fizer isso comigo, a sua espiritualidade não vai dar certo para você. É mentira! mentira! Sua espiritualidade te ama, te cuida e te guarda. Independente, eu repito, das besteiras que você faça na sua caminhada, vão estar sempre te auxiliando, te guiando para voltar para o caminho certo. Então, se não tem problema nenhum relacionamento, o que não pode é utilizar a espiritualidade de forma negativa para conquistar, para obrigar alguém a fazer alguma coisa que você quer, não pode. Isso tem um peso, tem um ônus negativo, terrível, meus irmãos. Então, atenção quanto a essa questão. Atenção. Sétima questão. Também é ônus dessa que eu acabei de falar. Eu, ou qualquer líder espiritual, nunca podemos manipular você ou podemos obrigar você a fazer alguma coisa através do medo. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Se você não fizer isso, você não vai para frente, do jeito que eu quero. Muitas das vezes, principalmente, eu já fiz muito isso, eu falo, olha, precisa da ação. Se você não fizer, não vai dar certo. Mas note, é muito diferente eu falar para você que você precisa agir do que eu falar. Se você não fizer, não vai dar certo. Por exemplo, eu jogo os búzios e vejo, precisa de um trabalho X. Oriento você como fazer esse trabalho. Perfeito, tranquilo. Agora, se eu digo para você, precisa de um trabalho. Se você não fizer comigo, não vai dar certo? Mentira. Mentira. Eu, como toda e qualquer outra pessoa que trabalha com a espiritualidade, somos auxiliadores. Trabalhamos, digamos, todas as pessoas que trabalham com a espiritualidade de forma séria. Somos auxiliadores da vida, auxiliadores da nossa vida e da vida de quem nos procura através da espiritualidade. Então, levando isso em consideração, levando isso em consideração, temos que andar e agir com a verdade. Eu já menti, já cometi meus erros, já. Eu sou humano, busco a redenção dos meus pecados, dos meus erros, como todo mundo. Então, com a espiritualidade, eu tenho que trabalhar certo. Temos que trabalhar certo. Precisa agir? Precisa agir. Tem que ser só comigo? Não. Se você não fizer isso para a minha espiritualidade, a minha espiritualidade vai derrubar você? Não. Por que a minha espiritualidade vai influenciar na sua vida se eu já dou tanto trabalho para ela? A minha espiritualidade vai auxiliar e influenciar na sua vida à medida do meu pedido para eles se você se torna a responsabilidade minha. Então, a partir do momento que eu fiz um jogo de tarô, eu fiz um jogo de búzios, eu pedi para alguém fazer um trabalho para a minha vida, deu certo, andou. Maravilha. Você quer repetir esse trabalho porque você acha que isso vai ser bom para a sua vida? Maravilha. Se essa pessoa fala para você que se você não ficar repetindo, não ficar repetindo, não ficar repetindo, as coisas não vão dar certo, é mentira. É mentira. Isso é querer tornar você refém de uma situação. Beleza? É o recado de hoje para vocês. Espero que esse conteúdo seja agregador para vocês. Atenção, muito carinho, muita atenção, muito amor com vocês mesmos. É o tempo de buscar estudo, é o tempo de buscar conhecimento, de buscar cada vez mais contato com a sua própria espiritualidade e buscar evolução. evolução, meus irmãos, evolução se faz através de um estudo do questionamento respeitoso e saudável, através do descobrir e cada vez mais aflorar o seu amor próprio e o amor às suas entidades, independente da espiritualidade que você pratique. Muita paz, muita axé. não esquece de deixar o like, se você gostou não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.